Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Pri do canal Roseta Encantada. Para quem já está aqui no canal, meu muito obrigado por estar acompanhando os nossos vídeos e para quem é novo, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou responder algumas das perguntas dos seguidores. Eu vou começar com a pergunta da Lene Gomes. Ela diz assim, Tenho uma dúvida sobre a Echeveria Calhargêntia. Como você faz para manter a sua tão intacta com a pruína e se ela toma chuva, estraga? Se não pode molhar as folhas, como vai fazer a aplicação de fungicida? Muito obrigada. Então, a minha Calhargêntia e todas as minhas outras suculentas, elas ficam debaixo do sombrite e debaixo do plástico. Então, elas não tomam chuva. Mas mesmo assim aqui, você pode ver que a pruína não está tão perfeita. Aqui, nas folhas de baixo, geralmente é onde encosta. Quando eu ganhei ela, ela estava bem mais manchada. Só que eu tomo cuidado com a pruína das plantas. Eu não fico tocando e eu não molho as folhas. Mas, no caso do fungicida, de vez em quando é necessário. Se você vai aplicar um fungicida, que você tem que borrifar nas folhas, não tem muito o que fazer. Porque o fungicida, ele é tipo uma manutenção da saúde da suculenta. Então, não tem jeito. Eu vou mostrar aqui uma que foi aplicada um fungicida. Essa aqui é uma eixeveria decora. Ela tem pruína também, não tanto quanto a cale. Mas, aqui dá para ver, as manchas na folha, está vendo? Ela não solta muito a... Porque você vai borrifar, você não vai lavar a pruína. Você borrifa uma quantidade que seja suficiente, mas que não seja exagerada. Aqui, dá para ver algumas manchas. Essas manchas são do fungicida, tá? Essas bolinhas brancas, as que não tem pruína também ficam. Essa aqui é uma suculenta que foi aplicada o fungicida e pegou um pouquinho de chuva. As folhas novas dela, aqui, essas manchinhas, essas bolinhas, foi onde foi aplicada o fungicida. Aqui, ó, foi onde a chuva lavou um pouco, tá vendo? Deixa eu mostrar outro. O sedum craig, eu também apliquei fungicida, ó. Essas manchas são mais onde a gente encosta sem querer em outras plantas. Mas o fungicida, ele não deixa muito manchado. Na calha argenta, eu também coloquei fungicida, tá? Essas folhas mais antigas que estão com essas manchinhas, ó, são onde pegou fungicida. As folhas do meio, ó, elas não estão... Deixa eu aproximar aqui. Elas não estão tão manchadas, elas estão mais intactas. Mas o segredo da pruína é esse. Você vai mexer o mínimo possível. Só que, às vezes, não dá para fugir. Principalmente quando você tem que pôr fungicida ou algum remédio para coxonilha, algum outro inseto, né? Essa aqui é uma suculenta que eu comprei na Agrobrasília com a Daiane. Eu tomei todo o cuidado para não encostar nas folhas dela, porque ela estava bem bonita, ó. Está até com hache floral, ó. Só que aí, na hora que eu fui tirar da sacola, o vaso virou e as pedrinhas encostaram. Só que, mesmo assim, gente, às vezes é necessário e a pruína é uma coisa que as folhas novas, elas vão vir mais bonitas, né? Quando você bate o fungicida, a planta, ela vem mais bonita, mais revigorada. Então, é uma coisa que não tem muito para onde fugir. Essa aqui, ó, também é uma... Essa é a Graptoveria Supreme, também é uma das que eu bati fungicida. E a pruína dela está intacta, não teve diferença nenhuma. Ela está bem bonita, bem saudável, ó. Bem bonitona. Então, não tem como você correr. Assim, eu uso um fungicida, vou até passar a receita aqui, que é um fungicida natural. E nem sempre é necessário molhar as folhas. Vocês só molham as folhas quando estão com algum problema. Mas, às vezes, só de regar aqui embaixo, com esse fungicida natural, já é o suficiente. Então, não necessariamente você tem que molhar as folhas. Como eu disse, só quando for algum remédio específico, que você tem que borrifar nas folhas, né? Essa foi a pergunta da Lene Gomes. Muito obrigada pela participação. Agora eu vou para a próxima pergunta, ok? A próxima pergunta é da Ediane Martins. A Ediane escreveu... Bom dia, Priscila. Eu quero fazer um jardim no chão, somente de suculentas. Quero saber como preparar a terra para o plantio. Faço por camada, terra, areia e gosto de carvão, ela disse. Ou faço a mistura e forro o chão. O jardim vai pegar toda a lateral do muro. Deixe já, agradeço, super like, assisto todos os seus vídeos. Beijos. Beijo, Ediane. Muito obrigada por estar acompanhando o nosso canal. Vamos lá. Como que eu faria, né? Eu procurei algumas informações na internet, mas não achei nada assim muito parecido com o que eu faria. Vou fazer aqui. Como eu faria, certo? Aqui, vamos supor que eu quero fazer um canteiro retangular no meu jardim, só de suculentas. Eu vou lá marcar mais ou menos a posição que eu quero, o lugar que eu quero. Beleza, um retângulo. Aí eu faria um buraco aqui, né? Tipo um canteiro. Faria um buraco um pouco mais fundo, mais ou menos na profundidade que eu quero de substrato, um pouquinho mais fundo. Aqui na lateral, você pode usar, tem um limitador de canteiro que você compra em floricultura, garden. É tipo uma barra para limitar. Você pode colocar aqui para limitar esse espaço ou não, né? Aí aqui no fundo eu colocaria várias camadas de pedra, ou brita, ou argila expandida. Forraria esse chão aqui, todo com drenagem, né? Ela me perguntou sobre areia. Eu não uso areia, tá? Não uso areia. Aqui eu forraria com a drenagem, seja pedra, seja argila expandida, seja manta bidim, pode ser a manta bidim também. Beleza. Eu faria isso, depois eu vinha com o substrato pronto. O meu substrato eu uso carolina sóio com terra vegetal e algum tipo de adubo, ou humus de minhoca, ou palha de arroz carbonizado. Assim, você prepara o substrato da forma como você utiliza nos vasos. Aí eu colocaria, além dessa camada de pedras, eu colocaria como se fosse um vaso mesmo. Colocaria a terra e depois só plantaria as plantas. Aqui, recapitulando, eu forraria aqui de pedras, de drenagem. Depois eu vim aqui, preenchia com terra o meu canteiro, com o substrato, né? Substrato preparado. Quem sabe um dia eu não faço isso, pra gravar um vídeo aqui. Depois eu vinha e plantava suculentas onde eu quisesse. Daí você pode cobrir com pedrinhas a terra ou decorar da forma como você quiser. Essa é a forma como eu faria, tá? Eu quero mandar um beijo pra Larissa Dornelis, que sempre ajuda aqui na identificação das plantas do canal. Quando eu não sei algum, ela sempre deixa lá nos comentários. Muito obrigada, Larissa, pela sua contribuição. A próxima pergunta é da Joana Porto. Pri, gostaria de saber o que realmente é necessário para o crescimento das suculentas. Já estou com algumas, comecei há um ano, em maio de 2018, mas não vi ainda desenvolvimento das echevérias. Moro em Cuiabá, sei que aqui é muito quente, mas tenho sombrite e também cobertura de estufa. Tenho feito tudo certo, substrato, areia, carvão, triturado, humus de minhoca, pedrisco, mas ainda assim não vai. O que fazer? Então, as suculentas precisam de sol, de água. A gente tem um mito de acreditar que as suculentas não gostam de água, mas elas gostam sim. A adubação é muito importante e um bom substrato, né? Quando eu comecei, as minhas suculentas não se desenvolviam porque eu usava areia no substrato e o meu substrato não tinha matéria orgânica. Então, é muito importante você utilizar um substrato que tenha matéria orgânica também, porque, assim, às vezes o nosso substrato fica muito seco, mas a suculenta também precisa de um pouco de umidade. Se você usar um substrato que ele seca, tipo, em uma hora, a sua planta não vai conseguir absorver a umidade. Se você está num lugar muito quente, você tem que adaptar isso, porque as plantas também precisam de água. Não água em excesso, mas elas precisam. Então, se estiver extremamente seco, é bom você adaptar o seu substrato. O que eu faço aqui? Aqui em Brasília é muito quente também. E eu estava percebendo que as minhas suculentas não estavam se desenvolvendo como deveria. Aí, um amigo me deu uma dica, o Lúcio, beijo Lúcio, de de vez em quando mergulhar o vaso inteiro num recipiente com água, para deixar as raízes absorverem, porque às vezes a gente molha e a água segue o seu caminho e as raízes não absorvem por completo. Então, eu tento, pelo menos uma vez no mês, mergulhar todos os meus vasos num recipiente com água para todas as raízes absorverem. Geralmente, quando eu faço isso, ela dá um boom. Ela cresce bastante e ela não fica tão colorida, mas ela dá um desenvolvimento. Outra coisa que é muito importante é você observar se as raízes da sua planta estão com algum problema, porque, assim, algumas doenças podem paralisar o desenvolvimento das plantas, como o nematóide. Então, é sempre bom você estar observando. Se não está funcionando do jeito que está, vai fazendo trocas. Percebe se está muito seco ou se está muito molhado, se é sal em excesso ou se é falta de sol. É bom você ir fazendo essas trocas, vai fazendo uns testes. Mas é muito importante dar o sol adequado, nem mais nem menos, dar água adequada, nem água de mais, nem água de menos e fazer uma boa adubação, ok? Espero que tenha ajudado. A Joana Porto perguntou, Todas as suculentas têm o mesmo tempo de dormência? O que faz uma suculenta não ter desenvolvimento? Eu vou responder primeiro sobre o desenvolvimento. O que faz uma suculenta não ter desenvolvimento, gente? Pode ser falta de sol ou excesso de sol. Tem que ser na medida certa. Pode ser excesso de água ou falta de água. Na falta de água, ela vai ter um desenvolvimento pior, né? Excesso de água, muito provavelmente, ela vai virar óbito. Falta de adubação também pode fazer a sua suculenta não desenvolver. E o que mais acontece são as doenças. Ou coxonilha, ou nematóide, ou fungos, né? O próprio excesso do sol, ele já pode vir a dar fungo na planta, tá? É bom sempre observar. Um substrato muito pobre também pode atrasar o desenvolvimento da suculenta. E a dormência, ela também dá uma paralisada. Agora vamos falar um pouco da dormência. E aí Tchau. Tchau. Tchau.